Jimmy não pode faltar Quando você falou Jimmy, eu estava achando que eu não vou em inglês Porque talvez a euforia de chegar quase perder a vez aqui Mas sim, Jimmy não pode faltar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal